Oi gente, meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou testar os lançamentos da Avon. Mark, Big e Fenomenal Volume. E os novos delineadores da Colortrend. O delineador líquido para olhos chanfrado, preto intenso. E o delineador líquido para olhos esférico, preto intenso. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, não se esqueçam de curtir e compartilhar, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, arroba Simone FD. Então, gente, vamos testar esses produtinhos que eu estava louca pra testar. Eu comprei a Big e Fenomenal Volume Máscara de Volume da Mark. Que é em parceria com a Mari Maria. E os novos delineadores da Colortrend. Que é o delineador líquido para olhos chanfrado, preto intenso. E o delineador líquido para olhos esférico, também preto intenso da Colortrend. Mas, antes, né? Como sempre. Eu comprei também, no catálogo da Avon, vem de Corris. Ou Corris. Ou sei lá o que. E, gente, apareceu esse blush. Que é muito lindo. Ele estava na promoção. Essa é a cor rosa mosqueta. Ó, aí ele vem assim. E aí, aqui atrás, está escrito Pêssego Durazno. Alguma coisa assim. E eu acho que estava na promoção, porque daqui a pouco já vai vencer. Vai vencer no mês 10. Nunca que eu vou usar tudo isso de blush. Mas, ele... Olha, ele é muito bonito. Na revista, parecia que ele era mais um iluminador do que um blush em si. Mas, estava escrito blush. Aí, eu comprei para a gente ver, né? Vou sair daqui, ó. Eu pensei que ele ia ser mais brilhante. Pelo que está aqui, assim, sabe? Bastante brilhinho aqui, mas... No rosto, não fica quase nada de brilho. Mas, ele é bem bonitinho. Então, vamos lá. Vamos ver o que a revista da Avon promete sobre a Big E Volume Fenomenal. Essa máscara é em parceria com a Mari Maria. E aqui está escrito. Inovação Avon. Finalmente, uma máscara com volume e impacto fenomenal. Ideal para quem quer cílios volumosos da raiz às pontas. Fórmula preta, pretíssima, com pó de carvão. Máximo de volume em uma camada. Ponta Ouriço, para aplicar máscara nos cílios inferiores. E nos cantos dos olhos. Interessante. Nunca pensei em aplicar só o Ouriço aqui embaixo. Aplicador turbo com cerdas flexíveis de silicone que possui depósitos para a fórmula. O resultado? Aplicação mais rápida para um volume uniforme. As outras... As outras máscaras. Volume concentrado na raiz pontas sem impacto. A nossa, cílios encorpados e volumosos da raiz às pontas. Olha aqui. A explicação deles. E aí, essa máscara custa normalmente R$38,99 e na promoção R$27,99. Vamos aplicar. E a Avon tirou, né? Ele vai tirar da revista a minha máscara preferida, que é a Avon True Ultra Volume. Essa daqui, ó, é a minha máscara favorita e eles vão tirar. Então, eu espero que essa aqui faça, no mínimo, a mesma coisa que ela. Vamos lá. Ó, meus cílios sem nada. Agora vamos passar. Uma camadinha. Falou que em uma camada, né? Máximo de volume em uma camada. Vamos ver. Ó. Esse é o aplicador. Olha, gente. Uma camada. E com uma camada. Não achei que deixe os cílios volumosos. Nem um pouco. Vem bem pouquinho produto no pincel. Não sei se é por isso. E, tipo, não achei nenhum volume. Mas achei que ela deixou bem curvado. E os cílios de baixo, ó, apliquei só com o ouriço, como fala ali. E eles ficaram bem longos. De cima também ficou longo. Eu achei que deixou mais longo e curvado do que deu volume, que é o que ela promete. Mas, essa máscara aqui, que é a minha favorita, ela... Na primeira camada, você, tipo, fica só isso. Aí depois que você vai aplicando outras camadas, na segunda camada você já vê uma super diferença, sabe? Então, bora lá aplicar outras camadas. Tô chocada. Gente, acabei de ficar muito chocada com a segunda camada dessa máscara. Jesus! Gente, eu acho que eu tenho uma nova máscara favorita. Ela deixa os cílios muito pra cima. E aí, tipo, eles ficam aparecendo, sabe? Ó, uma camada. Esse lado só tem uma camada. E ela tá... Nhé! Agora, desse lado... Gente... Não sei se eu tô ficando louca. Mas, tá muito lindo. Já que eu volto, gente, eu vou passar mais... Mais uma camada. Vou passar três camadas em cada lado e eu volto pra gente ver. Que é o tanto que eu sempre falo pra vocês, que eu passo sempre três camadas em cada cílios. Gente, três camadas dessa máscara. Linda, maravilhosa. Eu gostei muito do resultado. Ó, coisa a dizer. Esse lado aqui, eu achei que ela ficou mais juntinha do que esse. É alguma coisa da minha aplicação, porque eu não consigo... Acho que eu não consegui fazer um lado igual o outro. Mas aí você pode ter esses dois efeitos. Como fazer, não sei. Mas... Ai, gente, ficou muito bonito. Ela fica bem pretinha. Esse negócio de máximo volume na primeira camada... Não tem. Mas, ela deixa os cílios muito curvados. Então, eles ficam aparecendo, assim, sabe? Parece que os seus cílios são imensos. Gente, eu adorei. Eu gostei mais do jeito que ficou desse lado. Ficou mais... Espaçadinho. Outra coisa. É... Passando duas camadas... Já ficou bem bonito e não ficou tão juntinho, assim, sabe? Quanto mais camadas você passar, mais pata de aranha vai ficar, ó. Na terceira camada já ficou um pouquinho mais grossinha, mas eu gosto. Pra mim, três camadas tá ótimo. Mas, se você não gosta tanto, duas camadas fica um efeito grande e já... E não fica desse jeito. Sempre que eu tô gravando vídeo de máscara de cílios, eu sempre espirro, gente. Sempre. Impressionante. E aí, suja tudo aqui. E eu estava passando ela, terminei de passar, espirrei e não sujou tudo embaixo. Acho que ela já tá totalmente seca, sabe? Não sei. Pelo menos, ó, pro meu dedo eu já não passo mais. Eu gostei bastante, porque eu tô sempre espirrando. Enfim, gente. Vamos para os próximos produtinhos, que eu não sei nem se eu vou conseguir passar. Por quê? Eu passei primeiro o rímel, porque é mais fácil, né, de ver o resultado que ele dá sem o delineador. E agora a gente vai tentar passar esse delineador com esses cílios imensos. Aí, ó, esses delineadores da Colortrend sempre tem essa bolinha pra você misturar o produto dentro, ó. Os dois tem. Vamos ver o que está prometendo na revista. Lançamentos. Três delineadores, pontas diferentes, para uma make mais divertida. Que é, o outro é o antigo deles, esse daqui é mais do que antigo. Esse aqui eu acho que eu já vou jogar fora, já comprei esses dois, porque ele tá bem velho. Mas eu peguei pra vocês verem a pontinha. Um dos novos, um é a ponta chanfrada, perfeita para usar com formas e linhas geométricas. E o outro é o ponta esférica, ótimo formato para brincar com desenhos. Pra você ficar desenhando na sua cara. Olha, gente. Eu acho que promete, viu? Por quê? Vocês lembram, gente, da canetinha da VON que tinha ponta esférica, que não deu certo? Por quê? Porque não vai o produto até a ponta. Agora, quando o produto é assim, sempre vai ter pigmento na ponta. Então, eu acho que esse produto promete. O preço deles, normal, R$13,99. Na promoção que teve na revista, se você comprasse dois, cada um saía R$11,99. Os novos, por enquanto, só tem na cor preta. Se eles forem bons, eu acho bem legal. Ah, vamos fazer outras cores deles, né? E vamos lá. Vou mostrar pra vocês o antigo. Ó, o antigo tem essa pontinha. Eu gosto bastante dele, ele é bem fosco. A única coisa que eu não gosto dele é que, às vezes, eu esqueço de balançar antes de usar. E aí, fica assim, ao invés de ficar preto. Mas, enfim. Ele agora, eu acho que já vai embora. Mas, vamos lá. Primeiro, o chanfrado. Não, vocês... Olha o jeito que as pessoas usam. As pessoas davam, né? Só as pessoas davam usando esse jeito. Ai, ai. Nunca que eu ia conseguir fazer os dois lados desse jeito. Vamos lá. E a pontinha. E a pontinha. Oxe! Será que veio certo? Ai, não sei. Olha a pontinha, gente, que tá aqui. Olha bem a ponta. E olha a pontinha no meu. Levemente chanfrada. Gente! Eu acho que não vai dar muita diferença do outro pra esse. Ela parece ser mais durinha. Acho que eu gostei. O biquinho dela, sabe? Do chanfrado. Agora eu vou tentar passar. É porque... Não sei. Tentar passar sem a pontinha. Gente, fazer delineado com uma mão só. Impossível. Olha, gente. Foi o que eu consegui fazer aqui na frente da câmera, tá? Já daqui a pouco eu arrumo. Mas olha. Eu gostei, viu? Eu achei que esse daqui não ficou totalmente pretinho. Como o outro. E olha que eu chacoalhei bastante, viu? Não sei. Vou tentar passar mais uma camada depois pra ver. Mas ele fica bem fosquinho. E... Eu gostei desse jeito da pontinha dele. É quase igual a outra. Mas você acaba tendo um pouco mais de precisão. Eu gostei. Eu acho que se tivesse... Não é nada muito inovador. Mas se tivesse... Entre comprar o da ponta chanfrada e o da ponta normal. Acho que o da ponta chanfrada é mais fácil de passar. Mas é um testando, né, gente? É a primeira vez que eu tô passando. Então vou testar outras vezes. Vou ter que testar outras vezes. Pra saber se realmente ele é melhor do que o normal. Mas não é uma super diferença não, tá? Agora o da ponta esférica também não é muito diferente. Vou passar ele normalmente só pra gente ver. Fiz um gatinho diferenciado. Olha. Mas achei fácil de fazer o gatinho com ele, viu? Às vezes foi sorte de principiante. Um lado tá completamente diferente do outro, gente. Eu vou tentar arrumar daqui a pouco. É só pra gente ver como é que vai ficar. E agora eu vou tentar fazer o quê? Tentar fazer bolinhas aqui embaixo. Que era pra gente ter feito com a caneta da Avon. Vamos ver se ele é bom. Vocês não vão conseguir ver. Mas ele fez bolinhas. Vou fazer aqui, ó. Subindo aqui o... O delineado. Ó. A minha subida ficou ótima. Ai, ai. Ó, ele faz bolinhas. E ele fala que ele é bom pra fazer desenhos. Mas eu não sou boa pra fazer desenhos. Mas vamos tentar, né? Que horror! Ó. Se for um desenho pintado, ele fica cinza. Como eu disse pra vocês. Gente, isso era pra ser um coração. Era pra ser. Eu acho que vamos ficar só nas bolinhas mesmo, tá? Agora eu só quero ver uma coisa. Será que o normal, o chanfrado, também não faz essas mesmas bolinhas? Será que eu preciso comprar dois? Deixa eu usar a bolinha aqui perto. Que eu vou arrancar isso aqui. Que tá muito bem. É. A bolinha do outro fica melhor. Mas se você quiser fazer bolinhas, você pode fazer com o normal mesmo. A bolinha do outro fica melhor. Mas você também consegue fazer com essa. Acho que não é necessário você comprar dois pra fazer... Entendeu, né? Gente, tentei arrumar. Mas depois que você faz um negócio totalmente diferente do outro, é muito difícil arrumar. Só se você tirar tudo. Mas eu não ia fazer isso não agora. Mas eu gostei muito da pontinha do chanfrado. Pra usar a pontinha do chanfrado, sabe? Dá uma precisão muito legal. E o esférico, dá pra fazer as bolinhas que ficam mais bonitinhas. E também dá pra fazer o delineado. E ficou fininho. Eu pensei que ia ser ruim de deixar ele fininho, sabe? Na pontinha, mas ficou fininho. Eu gostei bastante dos dois. Porém tem aquele problema, que é o mesmo problema do antigo. Que às vezes ele fica meio acinzentado, em vez de ficar pretinho. Mas mesmo assim eu uso bastante o pretinho. Então acho que vou usar bastante esses dois. Então, só pra finalizar. Adorei o blush da Chorus. Chorus. É um blush diferentão? Tem alguma coisa ó nele? Não tem. Mas... Porém, todavia, ele hidrata o seu rosto, tá? Deixa eu ver se aqui tem falando. Ó. Rubor, blush compacto, acabamento natural e efeito luminoso. Blush compacto formulado com hidratantes, um toque validado e duração de horas, proporciona acabamento natural enquanto ilumina seu rosto. Então, o negócio que já tá hidratando o seu rosto, por mais que seja igual aos outros, é melhor o que hidrata do que o que não hidrata, né? Pelo menos eu acho isso. Então eu gostei bastante dele. A máscara da Avon, eu queria muito, tipo, que ela fosse igual a outra, né? Porque eu tava esperando muito que ela fosse igual a outra, porque... Ou melhor, né? Porque eu gosto muito da outra e a Avon vai tirar da revista. E aí, as minhas irmãs passaram e falaram, ah, não dá tanto volume assim. Mas ela dá bastante, ela curva bastante e dá bastante alongamento. Aí eu já fiquei, ah, queria uma que eu fosse igual a outra. Mas, agora eu passei e, gente, eu adorei. Adorei muito, 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 muito. É engraçado porque, tipo assim, parece que não tá vindo nada de produto, ó. Vou tirar aqui com vocês. Só vem o produtinho, ó, na pontinha. Aí você tira, né, o excesso. E parece que não tem nada no pincel, no aplicador. E aí você passa a primeira camada e você fica, realmente, não tá vindo produto. Tá vindo só um negocinho pra pintar. Mas aí depois você passa a segunda camada e você já vê o efeito. Gente, deixa muito curvado, eu adorei. Desde a... é o que eles falam, desde a raiz até as pontas fica o mesmo efeito, parece. E eu gostei bastante. E os novos delineadores da Avon eu também gostei bastante das pontinhas deles. Eu acho que não é necessário você comprar os dois. Mas são legais. Eles funcionam, pelo menos, pro que eles prometem, né. Esse promete fazer desenhinhos. Eu acho que aí já é demais, mas você não vai ficar saindo fazendo desenho por aí na cara. Mas pra fazer bolinhas ele fica super bonitinho. E esse daqui também, achei a pontinha dele muito legal, ajuda realmente. Quando você tira, parece que não... que a pontinha não tem diferença nenhuma do outro. Gente, eu não consigo ver muita diferença pro outro, mas na hora que você tá aplicando tem diferença sim. Então, chegamos a um vídeo que tudo estava maravilhoso. Eu amei tudo, tá vô? Muito obrigada. A Avon tá cheia de lançamentos, mas que vão chegar mais pra frente. Tem a linha Chocoholic, que eu quero muito, que eu já vou comprar tudo e vou mostrar pra vocês. Vai ter delineador novo, mais de canetinha, que eu tô com um pouco de medo. Que, se eu não me engano, ele é chanfrado. Mais em canetinha, então dá um pouco de medo. Tem pó novo, tem um monte de coisa nova, gente. Então, já se inscreve aqui no canal pra vocês verem tudo, que eu com certeza vou testar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e compartilhar. E de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Essa é isso. Tchau!